Os Kosovars voltam este domingo às urnas para escolher o novo Parlamento. É a segunda vez em menos de dois anos, um cenário que mostra a instabilidade política que se vive no país. Os analistas não esperam surpresas e acreditam que o autodeterminação vai vencer as legislativas. O Partido Nacionalista de Esquerda do antigo Primeiro-Ministro, Albino Curti, representa a vontade de mudança e a luta contra a corrupção. Algumas sondagens apontam para 50% dos votos, mas não se sabe se Curti conseguirá uma maioria que permita governar. Avdullahi Oti é o Primeiro-Ministro 60 e o líder da Liga Democrática do Kosovo. O partido de centro-direita tenta alcançar o segundo lugar, mas as sondagens indicam que não deve conseguir ultrapassar o Partido Democrático do Kosovo, criado por guerrilheiros paratistas que lutaram contra a Sérvia e passaram 20 anos no governo até à vitória de Albino Curti. Muitos olham para estas eleições como a possibilidade de uma geração mais jovem de políticos acabar com o governo dos antigos comandantes rebeldes e restaurar a estabilidade no país. Desde a declaração de independência em 2008, nenhum governo kosovar foi capaz de completar o mandato. Demi-se! Agressif Sacramento